Você, assim, todas vocês já comentaram um pouco sobre fatores que pesam muito quando a gente está falando da violência contra a mulher e dessa disposição em compartilhar essa informação com alguém. O constrangimento, a culpa, a gente está falando de uma violência que, em geral, é provocada por um parceiro íntimo, então isso gera uma outra camada de constrangimento e vergonha, porque essa mulher não quer que os amigos se coloquem contra ele, que os familiares se coloquem contra ele. Então, acho que tudo isso agrava um pouco essa situação e faz com que essa mulher seja empurrada para esse lugar, que é o lugar do sigilo, do silêncio, né? Porque vocês trouxeram aí no gráfico. Não é que essa mulher não denunciou, mas ela foi conversar com alguém. A gente está falando que praticamente metade delas sequer conversou com o familiar ou com o amigo. Então, acho que isso coloca essa mulher que está sofrendo violência num lugar muito marginalizado, de muita solidão, né? Porque quando a gente pergunta para ela, bom, então tá, já que você não denunciou, o que você fez? E aí ela fala, ah, eu resolvi sozinha. Mas o que é resolver sozinha quando a gente está falando de uma situação de violência, né? Especialmente a depender do caráter de violência sofrida. E aí eu acho que tem uma outra coisa que vocês conversaram aqui que tem a ver com o reconhecimento de determinadas práticas como formas de violência. Isso é uma coisa que a gente percebe de forma muito acentuada na pesquisa. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para... Quando a gente pergunta sobre ofensas verbais, uma violência psicológica, então aquelas humilhações reiteradas, as mulheres que relatam ter sofrido isso são mulheres de maior escolaridade, em geral mais jovens e mais escolarizadas. E quando a gente pergunta de modalidades de violência física mais grave, como espancamento, como soco, chute, são as mulheres de baixa escolaridade e salário de até dois salários mínimos que respondem. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? O que a gente percebe é que tem uma... Acho que as mulheres, especialmente as mais novas, essas gerações, que estão entrando... Não tem nada, que está terminando o colégio, entrando na faculdade agora, elas são muito mais esclarecidas sobre os direitos da mulher, sobre o que é uma relação saudável, né? Uma relação afetiva saudável.